Fala aí rapaz, aqui é o Carpenedo e no vídeo de hoje eu trago mais um episódio da campanha de Quantum Break, então vamos lá. Vamos fazer uma bomba temporal bem aqui no meio desses, ó. Olha só. Cara, os efeitos já desse jogo tá um negócio de outro mundo, sério, tá insano. Nossa, o bagulho tá apertando aqui. Quando o bagulho aperta, já sabe, né? Faz uma bolha e torce pra dar tudo certo. Pra quem não sabe, esse jogo aqui se passa no mesmo universo do Alan Wake. E o Alan Wake na história do jogo mesmo, ele é um escritor, né? Então aqui, por exemplo, lá no começo do jogo a gente tava na faculdade com coisas do Alan Wake no quadro, é porque eles estavam estudando as obras do Alan Wake. Bem bacana isso. Submetralhadora avançada. Vamos ver como que é essa SMG aqui. Olha, parece bem boa. Parece bem... Bem concentrado os tiros, ó. E eu tô jogando na dificuldade normal e até agora eu não morri no jogo. Preciso dar um jeito de sair daqui. Nossa, tava de idiota aqui me batendo pra onde que eu tinha que ir. Então tava, na real, bem fácil. Nossa. Aí. Um elevador usando o tempo. Interessante. Não é algo que se vê todo dia. Hoje tem os documentos aqui sobre algum tipo de baile particular da Monarch, hoje à noite. Hoje à noite. Depois de tudo o que aconteceu. Tem alguma coisa a ver com os planos deles pro futuro. O Serene vai fazer um discurso e a lista de convidados tem desde executivos da Monarch até cientistas fodões e o prefeito de Riverport. Vai ter uma festa da Monarch hoje e pelas presenças ilustres que a gente vai ter, parece que tem coisa aí. Nossa, velho. Eu tô me batendo demais pra enxergar pra onde tem que ir nesse jogo. Esse é o sono. Pra quem não sabe, eu tô jogando isso daqui numa tacada só de madrugada. Então, vocês não tão assistindo mais no dia de lançamento, né? Mas eu tô aqui jogando no dia de lançamento, olha só. Tô mexendo com o tempo. Eu vim do passado. Eu tô jogando aqui no dia 5 mesmo de madrugadona. E direto, velho. Liberou meia noite. Eu tô jogando até onde o meu corpo me permitir. Energética é nóis. Ah, agora parece que se eu coletar fontes de crônomo eu posso mexer nas minhas habilidades aqui. Interessante. Ó, esse daqui de recuperar a vida dentro do escudo é bem interessante. Vamos ver. É, acho que das melhorias que dá pra comprar agora, acho que essa é a melhor. Vamos comprar essa, então. Ah, e aqui parece que eu posso assistir de volta os episódios da série. Os diários. Na real, não é episódio da série. Agora que eu vi. É coisa do jogo mesmo. Ó, tem bastante coisa aqui, ó. Diários pra gente ver. Coisas adicionais mesmo pra entender a história. Da Beth, do Jack, do Serene. Do Will. Bacana, tem bastante coisa pra explorar e entender a história. E aqui eu posso ver a linha do tempo, olha só. Que bacana. Primeira vez que eu tô entrando no menu do jogo. 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 E realmente, cara, o negócio que a gente sente fácil nesse jogo É que ele tem o DNA da Remedy, sabe? É bem a cara, a Remedy é um estúdio que consegue criar a cara deles mesmo Vocês viram esse delay? Olha só Delay de energização forte nesse jogo Mas ele tem bem a pegada da Remedy Questão de narrativa, gameplay, arte, trilha sonora, tudo Tá, parece que agora o trailer tem energia Ok Ah, tá ligado no carro, o gerador do trailer Os capangas do Paul pegaram a maleta do carro do Will e espalharam tudo na mesa O Will disse que precisava pegar algo na maleta pra impedir a ruptura Não tinha muita coisa, um telefone com os vídeos gravados e uma chave pra piscina de Bradbury Não são pistas óbvias Olha só Peguei aquela maleta que achamos do carro do Will e espalhei o conteúdo dela no trailer O que é que eu faço? Uma inspeção? Não, não, o ser dele quer ser o primeiro Até lá não encosta em nada Cara, eu tive que voltar pra escutar o negócio direito Olha, essa música tá tocando no rádio Tem na trilha sonora do Bioshock Infinite, se eu não me engano É música clássica, né Não pertence ao Bioshock Mas ela tá sendo tocada Assim, nos mesmos efeitos De rádio, assim, antigo Igualzinho como tá no Bioshock Que da hora Se eu não me engano é a música do menu ou do loading isso daqui Vamos prosseguindo Pistola de rajada Vamos trocar pra ver se é boa Assim, acho que é mais fácil É Ah, aqui eu vou usar meus poderes pra voltar no tempo Com tudo isso daqui Que legal, velho Eles usaram o tempo no jogo de uma maneira bem inteligente no gameplay De passar pelos cenários, puzzles, os poderes Acho que é a primeira vez que eu vejo um jogo Que tem essa temática de viagem no tempo Poderes do tempo Que trabalha de uma maneira assim, sabe Tão integrada A história, a gameplay, tudo Olha o visual disso daqui, velho Que da hora Ficou claro que a oficina era uma parte central Da operação da Monarch Eu queria ver o que tinha lá dentro Parecia ser o único jeito de chegar Pra trás e no centro Agora a gente tem que descobrir O que é esse tal de Marco Zero, né Que envolve, acho que O perímetro de trabalho ali do Will E o que isso tem a ver com tudo Tudo que tá acontecendo Pô, mas esse cara não morre Eu acho que eu vou trocar Pela South Rifle Quando tiver oportunidade Porque me parece que ela tem Um dano maior Pra longa distância Eita, é o Gandão Nossa, velho Eu vou fugir daqui Corre, 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 velho Aí, ó Cara, essa bolha Que regenera a vida dentro É muito útil Tá salvando minha vida Cara, tem muito inimigo aqui Eita, o tempo parou Vamos aproveitar O tempo parou Vou meter bala Aí Foi Foi Acho que eles só vão morrer Quando o tempo voltar Cara Cara, olha Olha Não, sério Eu tenho que parar isso daqui Pra mostrar pra vocês Como que tá o visual Desses efeitos aqui do tempo Sério Isso daqui tá Tá surreal, cara É aquele negócio que eu falo, cara Que faz um jogo bonito Não é resolução Não é só qualidade de textura É o todo É o conjunto da obra E isso daqui Sério É um negócio que eu nunca tinha visto antes Nada parecido Os caras mexer com a cena Com a imagem Dessa maneira, sabe Velho, é lindo demais É um negócio sem precedentes Nunca vi nada parecido Tá, vamos ver Pra onde que a gente tem que ir agora Ah, dá pra subir no carro Ah, que da hora A gente usou o carro Pra poder atravessar por aqui Eita, agora complicou Olha só, velho O Paul deu um jeito De transformar soldados Dele Imunes ao lápis E que tem poderes De tempo Opa, acho que bugou ali, hein Acabamos de presenciar Um bug Meu Deus Vamos ver o que é essa Essa MG tática Não, não vamos ver não Vamos matar eles primeiro Vamos recuperar a vida Aí O Will nunca te contou O que ele fazia Naquela oficina do Marco Zero Não, nunca Ele escondia essa parte Da vida dele de mim Nada me preparou Pra bizarrice Que estava à minha espera E aquilo foi só Uma introdução Às coisas horríveis Que estavam pra acontecer Naquele lugar Isso não pode ser normal Entrada vetada Aposto que isso é só Uma orientação Não uma regra Cacete Que que é isso? Nossa, quem era aquele? Será que era eu mesmo? Ou era o Will? Ou o Paul? Não consegui ver direito Cacete Ah, era eu mesmo Que que é isso? Que bizarro Isso já aconteceu antes Que porra é essa? Fiz um pedido específico De titânio nióbio Revestido com Will Nossa, velho Olha que insano isso, cara O tempo passando Indo, voltando Nem sei descrever O que eu senti Will se foi Mas Ele estava em tudo Ao meu redor Toda aquela vida secreta Da qual nunca falamos Tudo o que ele tentou Esconder de mim Estava tudo ali Um quebra-cabeças Preso no tempo quebrado Todo mundo achava Que ele tinha desperdiçado A bolsa de pesquisa A carreira Numa obsessão Por uma experiência Que deu errado Ele fez a gente Acreditar nisso O que ele construiu Nunca deu errado Deu certo Deu certo Cara, o Will É um gênio Por favor Não faça isso Alô 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 Mas estava tudo misturado. Impossível decifrar. Isso. Foi um baque. Todas as perguntas que eu tinha estavam relacionadas ao que eu tinha visto na oficina. O que aconteceu na universidade fazia parte de algo muito mais importante. Algo que começou 17 anos atrás. Ok, Alcais. Preciso chegar no Alcais. Estou quase lá. Preciso ver o Paul. Quer dizer que tudo isso daqui começou há 17 anos atrás. Tem a ver com a oficina do Will. Coisa que ele escondeu o tempo todo do Jack. Me recuso a ir embora com o Jack daqui. Preciso restringir. Paul. Sua condição é crítica. Tenho stress. Se você não receber seu tratamento, você sabe o que pode acontecer. Melhor vir pra ir imediatamente. O tratamento está à sua espera. Você estará no vinho em folha antes do início do baile. Não gosto da ideia, mas tem razão. Você sempre cuida de mim. Precisa de um tratamento. Não. Você não vai escapar tão fácil. Se ele precisa desse tratamento, sei lá, acho que deve ser alguém envolvido com a saúde dele. Pode ser que eu precise também. Tchau. Sim. Parece que o Paul tem alguma maneira de tirar vantagem disso que está acontecendo com o tempo e ele está chamando a gente para um encontro. Vamos ver o que ele tem para falar, o que ele tem para mostrar. Olha, se o jogo coloca toda essa sala de armamento aqui para você, quer dizer que lá vem, né? Agora tem. Senhor! Para! Volta aqui de caralho! Para. Puta merda! Tem que ir. Vamos lá! Cara, olha o visual disso daqui. Na moralzinha. Ok. Foco, Jay. Foco. Aí sim, hein? Quanto mais passa o tempo, melhor o Jack vai dominando os poderes dele. Olha, aqui o negócio passa rápido, ó. Acho que se eu não tivesse usado aquele meu dash, eu poderia ter morrido ali. Os lapsos estavam ficando ruins, indo e voltando de repente. Naquela hora eu não achei que pudesse ficar muito pior. Mas sabemos que ficou. Aqui a gente tem que observar o tempo para desviar dos obstáculos. Vamos. Ou... Passar rapidão. Aí! Ah, droga Primeira vez que eu morro no jogo, hein E nem foi pro combate Ah, e futuramente eu vou postar uma análise minha do Quantum Break O que eu achei do jogo, tudo completo, detalhado Mas claro, vai demorar um pouco ainda pra sair Porque primeiro eu quero jogar muito esse jogo, sabe Quero fechar ele umas duas vezes Explorar todos os colecionáveis da história Ver as consequências que as decisões diferentes geram Quero dar uma boa olhada no geral do jogo, sabe Aí depois eu vou postar minha análise mais pra frente aí Futuramente, então eu fico indo à guarda Isso deve correr Eita Preciso dar o fora deste lugar Isso aqui parece um labirinto Isso aqui também tem isso, Jack Uch Uch Ok, vamos em frente Não, 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 não De novo não Vai, vai, vai Cara, que cena genial Eu nunca esperava ver um labirinto Onde é um labirinto Não porque foi construído pra ser Mas porque a destruição do lugar Indo e voltando no tempo Faz com que seja um labirinto Doideira, cara Nossa, esses combates aqui No meio do lugar Todo despedaçado E com o tempo parado Indo e voltando É um visual, assim Sério Nunca vi nada parecido Se tem uma coisa que esse jogo Tá conseguindo mostrar pra mim É que ele é único, sabe Ele é diferente Tem coisas aqui que eu nunca vi Igual nos games No cinema Nada, nada parecido Essa pistola com rajada Até que é boa Mas não é tudo Aquilo não Ah, vamos fugir Já era Olha o visual Isso daqui Muito da hora Já era Filhote A Beste A Beste tava indo Me encontrar Eu esperava que ela Tivesse congelada Em algum lugar lá em cima Perto do cais Vamos recarregar Munição nessa mochila O que eu falei exatamente foi Não faça nenhuma idiotice Nunca fui bom com instruções Hora de começar Entra E se eu não confiar em você Então atira Olha, desculpa Mas vou pegar a van Isso é por não ter me ouvido Naquela hora Ai Você quer evitar Que o tempo desintegre? Vai precisar de mim E valeu pelo peso morto Aqui no banco de trás Porra, tô me sentindo Uma babá Babá? Tá me zoando? Eu achei muita coisa boa No computador Sua vaca Meu carro Minha música Engole essa Quem são vocês Porra Por que você foi até a área de natação? Will disse que tinha uma coisa importante na maleta dele Só encontrei uma chave que dizia Sabuão de natação de Brad Browley Era a nossa única pista Eu acho que é isso Esse prédio tem interditado há anos O lugar perfeito para esconder algo que não deve ser encontrado Acho que tá na hora de me contar o que sabe Seu irmão construiu a única coisa capaz de impedir a ruptura Sei que temos que encontrá-la E sei que a Monarch não quer isso Só que tá usando o uniforme deles Eu gosto das calças deles É? Aposto que gosta dos pagamentos também Tive que criar um disfarce para colher informações Você só sabe disso há algumas horas Eu venho me preparando a vida toda Não sabia que o Will era dono do lugar? Eu não sabia muita coisa sobre o Will Precisamos achar a medida de resposta do seu irmão e rápido As coisas vão piorar conforme a ruptura progride E a Monarch vai revirar Riverport procurando você Então o episódio de hoje foi isso aí rapaz Parece que a gente tá seguindo as pistas que o Will deixou Pra encontrar uma maneira de reverter o que tá acontecendo E agora a gente tá unido aí com nossas amigas E a gente vai tentar resolver essa parada Então eu espero que vocês tenham gostado Deixa um like aí se você curtiu pra dar uma força E se você ainda não é inscrito no canal E quer acompanhar mais conteúdo de Quantum Break E outros jogos Xbox Se inscreve aí Então muito obrigado e até mais E aí E aí E aí E aí Obrigado.